A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19, versículos 23 a 30. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o filho do homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguisteis, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Não é difícil perceber que as contas de Deus são totalmente diferentes, que os seus critérios para julgar os acontecimentos e as atitudes diferem muito daquilo que normalmente as pessoas utilizam para tomar as suas decisões. Tudo aquilo que você deixa por amor a Deus e por amor ao próximo, tenha toda a certeza de que você receberá também justamente por causa do ato do amor. O serviço que você presta gratuitamente aos outros, sem querer barganhar, sem querer agradecimento, recompensa, reconhecimento, tudo aquilo que você faz gratuitamente por causa do reino de Deus, por causa da vida, da dignidade das outras pessoas, tenha a certeza de que a resposta de Deus vem. Entremos de coração nesta experiência da gratuidade, da entrega de nossa vida para o bem e a felicidade dos outros e para a glória de Deus. É a palavra de vida eterna.